Olá pessoal, Pedro Júnior com vocês aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai falar sobre fragilidade capilar e também sobre insuficiência venosa nas pernas e também problemas com hemorróidas. Tem muitas pessoas que têm dores incríveis e insuportáveis com todos esses problemas. Aquelas pessoas que têm problemas de varizes, estoura nas pernas, às vezes incha, dá aquele inchaço, acumula líquido, às vezes fica inflamado, vermelho, inflama e vira um problema. Isso acontece também com as hemorróidas e a fragilidade dos vasinhos, dos micro vasinhos, aqueles vasinhos sanguíneos bem finos também, que são problemáticos. Muitas pessoas têm esses vasinhos aparente na pele, em relevo na pele, independente do lugar. O que eu vou mostrar para você aqui hoje ajuda muito, ajuda muito as pessoas que sofrem desse problema. Na verdade são compostos fitoquímicos, oriundos de plantas. E o melhor modo de você fazer isso é você mandar manipular, porque esses bioflavonoides, você já consegue comprar eles isolados, tá? Alguns glicosídeos, algumas flavonas, né? E isso vai ajudar muito com as inflamações e também dos problemas relacionados com a circulação sanguínea. Primeira substância, primeiro fitoquímico, quercetina. Quercetina é muito interessante porque é um anti-inflamatório e também ajuda no sistema imunológico. Não é só para, digamos que, uma doença, para uma comorbidade, que alguns fitoquímicos, eles servem, tá? Nós temos também a rutina, a esperidina, a diosmina e o melilotus officinalis. Você pode pesquisar aí todos esses nomes que você vai encontrar. Não é difícil. Hoje as farmácias de manipulação, elas estão dando bastante ênfase aos produtos oriundos de plantas. Porque são produtos naturais e você consegue obter um resultado muito bom e os efeitos colaterais são menores do que aqueles que você encontra. Por exemplo, nos anti-inflamatórios que você compra na farmácia, né? E principalmente os anti-inflamatórios, os esteroidais, que são muito problemáticos. Todos esses nomes que eu acabei de falar para você, que eu vou deixar aqui embaixo, aqui nos comentários, na verdade no comentário não, na descrição do vídeo, são oriundos de plantas, fitoterápicos, fitoterapia, estudo das plantas medicinais. Hoje a gente já tem muitos trabalhos científicos com pesquisadores sérios mostrando o poder das plantas medicinais para tratamento de várias doenças, principalmente doenças crônicas, tá? Há uns 10, 15, 20 anos atrás, principalmente no Brasil, não se tinha essa variedade de estudos demonstrando que todos esses fitoquímicos funcionam como tratamento. É claro, gente, nenhuma substância, né? Ou muito pouca substância vai atingir 100% de eficácia. Mas você consegue melhorar muito as condições que você está passando, principalmente no que eu estou falando agora, usando esses compostos. E como é que você aprende a trabalhar com plantas medicinais e com as terapias complementares alternativas? Fazendo um curso específico para isso. O curso de naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil, ele tem esse objetivo, o objetivo de levar até você conhecimento sobre tratamentos naturais, a medicina complementar alternativa, que inclusive está aí já no SUS, tá? A medicina complementar alternativa, os tratamentos complementares alternativos. O que é complementar? É fazer parte de um tratamento que já existe. Você vai dar um complemento para a pessoa ter um melhor rendimento, ter uma melhor probabilidade de melhorar a sua condição de saúde. Aqui ninguém está querendo atrapalhar o serviço do médico. A gente precisa dos médicos, tá? Inclusive você que é médico, você que é farmacêutico, você que é fisioterapeuta, você que é dentista, você que trabalha com nutrição, que trabalha na área da saúde, você pode também fazer o curso de naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil para você adquirir conhecimento. São dois anos de curso, com mais de 1.800 horas, aulas de curso. Você que já trabalha dentro da saúde, no ramo da saúde, inclusive você que já trabalha dentro do SUS, fica muito mais fácil para você se você adquirir esses conhecimentos, principalmente para você que já tem uma graduação, melhor ainda. Mas você que não tem uma graduação, você que tem o segundo grau, você pode fazer esse curso, porque a naturopatia é uma profissão. Esse é um curso profissionalizante de extensão acadêmica, que pode ser feito também como titulação de doutorado. Você vai receber uma titulação de doutorado em naturopatia. Se você ficou interessado, você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Você pode passar uma mensagem no WhatsApp, vai falar com o PHD, o doutor naturopato João Dapper, e vai começar o quanto antes do seu curso. São dois anos de curso, no final do curso você vai receber um certificado emitido para uma faculdade de nível superior. As aulas são todas online, você não precisa sair de casa. E mais ainda, as aulas são ao vivo. No momento que a aula está sendo transmitida, é o momento que você está recebendo. Você vai poder interagir com o seu professor, que na verdade são professores sensacionais. A maioria deles professores universitários, tá? Interação com o seu professor e também com os seus colegas no ambiente virtual. Isso é muito interessante. Quero se tornar um profissional da área da saúde natural, essa é a sua oportunidade. Não perca tempo, faça a sua inscrição, comece o quanto antes do seu curso, e daqui a 24 meses você já vai estar aí com mais uma profissão no seu currículo acadêmico.